e aí galerinha boa noite boa noite aí ó preparando uma fundi ó fundi uma das melhores aqui ó machê 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 que é o queijo uma fundi artesanal uma das melhores que tem por aqui agora a gente coloca um pega uns pãozinho aí você vai passando com o garfinho ali no meio do queijo esse que derretido já tá no ponto já ela demora um pouco em torno de 15 a 20 minutos mais ou menos vai mexer devagarinho até ele pegar essa consistência aí ó daí agora agora é só de degustar bichinho isso aí é tarde a fundi a pessoa comer polenta mas isso aí é bom hein bora lá comenta só pra vocês verem como é que faz a fundi ó uma panelinha de porcelanato um panelinha de barro cerâmica porque ela é cerâmica aí ó tá no ponto bora comer aqui já são quase meia noite em aí é cinco horas a mais que no brasil aí coloca um pouquinho de vinho vinho branco ali ó para ele ficar com a consistência esse é um dos pratos mais tradicionais que você tem aqui na suíça é tal da fundi aceita vai embora né mas é bom é gostoso bora lá aí galera beleza aí ó tá pronta a fundizinha aí ó então o álcool vai aqui deixa eu ver que eu acho que tá apagado aqui aqui ó acendeu tá borbulhando em um vinhozinho premiado esse vinho aqui muito bom muito qualificado aqui tem um outro vinho também a baguete vinho aqui da da França no meu bar a bora lá vamos comer então uma boa noite para todo mundo aí e falou bora lá